Por essa, nem o futuro esperava O banner é uma hora, vamos pra cima Ela gosta de uma grima e de fritas Essa é a sua hora Olha só, a morena que eu lancei Ela senta tão gostoso que eu vou querer replay Ela é de Santa Amaro, é a melhor do bairro Olha que abundância, ela jogando de quarto Olha que abundância Foi super a tropa, essa puta balança Foi super a tropa, essa puta balança Vai mulher Glu張 Foi super a tropa, essa puta balança Foi mulher, que abundância Foi super a tropa, essa puta balança Vai rodar, novinha joga, essa eu já lancei 100 centav Kindera Garodia é de exigo Foi super a tropa, essa puta balança 자�la�� saldo da tropa, essa puta balança Olha que abundância Olha que abundância Olha só, a morena que eu lancei Ela se tá tão gostoso que eu vou querer refletir Ela em Santamaro, é a melhor do bairro Olha que abundância, ela jogando de quadro Olha que abundância Vai rodar novinha, joga Essa eu já lancei Se tu senta firme é garantia de ir bem Olha que abundância Olha que abundância Olha que abundância Olha que abundância Olha que abundância